A gente vai começar a reunião da retina de 10 de agosto de 2023. Quem vai apresentar o caso clínico é a Paula. Paula é fellow de primeiro ano. Paula? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Meu nome é Paula, sou fellow de retina do primeiro ano. Gostaria de agradecer ao doutor Sérgio Pimentel pela ajuda na condução do caso e elaboração da apresentação. E aos colegas Iago e Daniel pela ajuda na documentação. Trata-se de um paciente de 3 anos, do sexo masculino, pardo. Ele estava sintomático e foi encaminhado ao setor de retina devido a alterações evidenciadas numa fundoscopia prévia. Ao exame ele tinha uma qualidade visual de 20 e 30 binocular com a tabela de figuras, mas ele não colaborava muito, foi muito difícil conseguir a informação, então pode ser que ele tenha até uma qualidade visual melhor. A pressão intraocular era normal em ambos os olhos. A motilidade ocular estava preservada. A biomicroscopia não tinha alterações. Não havia reação de câmera anterior ou células vítreas. E a fundoscopia eu vou mostrar a seguir. Então aqui a retinografia de grande angular do olho direito. Do olho esquerdo. Fundos auto-fluorescentes do olho direito. Do olho esquerdo. Aqui alguns cortes de OCT. O superior mostra a região da fóvea. E o inferior, essa lesão esbranquiçada nasal ao disco. E aqui no olho esquerdo também um corte representando aqui a região foveal. E um outro, essa lesão superior. Então, resumindo, um menino de 3 anos com boa qualidade visual, sem sinais de uveíte, com esses achados no fundo de olho. Gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas e conduta. Excelente. Então, 3 anos com essas alterações bilaterais. Visão boa. Com essas alterações de OCT correspondente às lesões. Então, quem quer começar a discutir aqui? Confesso que eu não sei. Duas características. Que chamam, acho que, atenção inicialmente. Um, obviamente, de uma criança de 3 anos. É o fato das lesões serem todas ao redor, seguindo as veias, né? E aí tem algumas estofias para venulares e tal. Mas a outra característica que me chamou atenção é a escavação de coroide. Que tem aqui nesse OCT, mostrando aqui à esquerda. E acho que teria que pensar também em quadros de uveíte. Porque às vezes seguem os vasos também. Às vezes a simulação, se ela dá uveíte, é por via vascular. Acho que eu iniciaria essas duas vertentes. Seja uma distrofia ou algum quadro de uveíte... Infecção. No Natal, né? No Natal. Tá. Então, aqui a gente tem uma hipótese, então, de um quadro que aconteceu durante a gestação, muito provavelmente. Ou uma infecção muito precoce, ou mais provavelmente durante a gestação, certo? E a seguinte hipótese, eventualmente, alguma distrofia com um fenótipo um pouco diverso do que a gente costuma ver, né? Alguém mais tem alguma outra hipótese aqui? É, não só comentar essa escavação. Como a retina está todinha preservada no interior da escavação. O que não fala a favor de um processo inflamatório que geralmente tem uma característica mais destrutiva, né? E, embora assim, olhando a lesão parece, parece uma corretinite, mas ela tem uma escavação da coróide, transmissão, e a retina parece que está íntegra, como se fosse uma escavação em conformidade. Outra coisa que eu não tenho certeza, eu pergunto, essa mácula dele tem a... É uma fóvea plana? Parece que tem uma plexiforme externa mantida? Não, não é. É que não está nítido aqui? Acho que foi difícil de fazer o exame da criança. Foi difícil de fazer, porque tem três anos de idade, acho que a Paula fez milagre. Eu também acho, nossa. Milagre com uma caixinha de bombom. Eu achei que... Concordo que a escavação, a retina parece estar mais preservada, mas tinha pelo menos uma das cicatrizes. Quer voltar, Paula? As lesões que foram mostradas, que parece que tinha uma perda da retina externa. Então, vamos ver aqui. Aí. Ah, é. Então, volta lá. Então, essa de cima é que o Mauro está chamando a atenção. Você perdeu a outra foto. Olha lá. É. No slide de cima, na foto do OCT de cima, do olho esquerdo, quando passa aquela lesão próximo da fóvea, você vê que ele perde nuclear externa. Mas, Mauro, é interessante o que a Cleide notou, porque ao lado dessa perda nuclear externa, você tem integridade do tecido, certo? Se fosse uma corioretinite, como a gente costuma ver, em toxoplasmose, por exemplo, que seria um diagnóstico diferencial aqui, toxocongênita, você teria uma destruição muito maior, não uma coisa que parece que precisa focar aqui, certo? Tem essas formas de toxo que são mais difusas, onde os focos, as cicatrizes são menos intensas, né, também. Tá. Então, assim, está dentro de uma hipótese aqui que é um quadro um pouco atípico para uma infecção, mas a gente tem que pensar nas retinites ou nas corioretinites ou nas coroidites que podem acontecer durante a vida intruterina, certo? E podem ver essa expressão, tem uma série dela, os torches são um diagnóstico diferencial, a Paula vai comentar, tá? A gente tem que fazer sorologias para fazer o diagnóstico aqui. Então, isso foi uma hipótese que vocês levantaram, certo? A outra de uma distrofia, que não é o padrão comum, né, Mauro? É só comum, talvez um diagnóstico diferencial não é um padrão que a gente costuma ver de distrofias se apresentar assim, certo? Alguém pensa numa outra hipótese, além dessas, infecciosas ou... Retinose pigmentar paravenosa, poderia pensar... Então, essa condição, essa condição, Jorge, tudo bem? Tudo bem. Tem um caso que a Paula vai apresentar, que essa condição que a gente está falando, ela pode se apresentar com esse fenótipo, tá? De uma retinose paratenosa, né? Mas não é o... Ele não tem retinose pigmentar, não tem nictalopia, não tem alterações outras periféricas, essas são alterações, essas alterações numulares que ele tem, em geral no polo posterior. O Mauro notou que ele acompanha as vênulas mesmo, tá? Várias delas acompanham, não todas, mas seria um... A criança tem mais alguma coisa sistêmica, cutânea? Tem, que a gente vai falar mais uma vez. Mas alguma coisa específica que você queria pegar? Neurológica. Por exemplo, é que a gente vê incontinência pigmento um pouco mais vascular, né? Oclusão, vascular periférica, tudo. Não seria o quadro mesmo. Mas eu nunca vi uma incontinência em uma criança de três anos, entendeu? Então, ele não tem nada de incontinência pigmentar sistêmico, tá? Mas tudo bem, alterações pigmentares, eventualmente no Equador, pode lembrar, então, de incontinência pigmentar, mas não tem as outras alterações sistêmicas, Tereza, mas bem lembrado. O André estava falando alguma coisa, né? Tem algum achado neurológico, sei lá, exame de neuroimagem? Tem exame de neuroimagem? A Paula vai mostrar alguns exames, mas de neuroimagem está tudo normal. Ele não tem nada de autódio. Você estava pensando em alguma coisa específica, não? Não, essas infecções congênitas, às vezes, podem cursar com classificações endocrinianas, né? Então, tem uma pista nesse sentido, né? Para a gente definir um diagnóstico melhor das torches, né? Ou zika, eventualmente, certo? Seria um diagnóstico diferencial das uveítes congênitas, né? Infecciosas, certo? Eu acho que o caminho é nesse sentido de alguma infecção congênita, né? Eu acho que um outro terceiro grupo que poderia colocar como diferencial, embora seja um terceiro diferencial na lista de principais, seria alguma doença de metabolismo ou depósito, enfim, né? Mas não teria uma apresentação tão localizada, assim, como essas lesões, né? É, e difusa desse jeito e com essas atrofias, né? Então, seria mais... Mas pensando em uma criança, né? Seria um grupo a se pensar, né? Mas seria outra alteração, então, uma terceira linha de diagnósticos, certo? Então, é interessante a gente mostrar esse caso para ver como o diagnóstico diferencial desse garoto, que ele não tem nenhuma dessas três condições que foram levantadas aqui, que são as mais comuns e que a gente costuma ver, como é importante a gente falar dessa patologia. E vocês falaram dos diagnósticos diferenciais perfeitos, da doença que ele tem, mas a gente tem que pensar numa patologia nessa idade, principalmente quando a Paula falar das alterações outras que ele tem sistêmicas, que não foram nenhuma dessas relacionadas às torches, tá? Então, a Paula vai continuar. Esse é um caso que eu achei espetacular. Apareceu, a Paula seguiu esse garoto no ambulatório, segue a família dele. Você quer seguir, então, Paula? Vou seguir, doutor. Então, a gente pensou nessa possibilidade infecciosa, mas toxoplasmose, IgG e IgM foram não reagentes, sífilis também não reagente, citomegulovírus apenas IgG reagente, herpes não reagente, zika vírus a gente solicitou, mas ainda está indisponível no sistema, rubéola apenas IgG reagente, um PCR aumentado, VHS também, um hemograma com anemia, leucócitos normais e plaquetas normais. Pode seguir, professor? Então, aqui, alguma ideia? Uma criança com anemia e com as provas inflamatórias aumentadas? Eu acho que é difícil o diagnóstico sistêmico dele, é incomum isso, mas aqui é importante que as sorologias são negativas. Eventualmente, você tem um IgG positivo, o citomegalo, a apresentação é diferente, né? A rubéola também, a apresentação clínica é diferente, né? Foi perguntado aqui se tem alteração hepática ou de baço. Tem alguma coisa? Aqui não tem o nome, tem oftalmúspi para todos, eu não sei quem é que está falando, quem é que escreveu? Flávio, ótimo, Flávio. Então, ele está internado atualmente, infelizmente, e ele teve disfunção renal secundária aos problemas que ele teve, mas não primariamente. Não, não primariamente. Tá. Então, Flávio, não tem nada primário, certo? Essa anemia dele tem relação com a questão de ser pardo? Não, ele não tinha anemia fosforme. A família não tem casos de fosforme, André, tá? Eventualmente, se fosse isso, essas alterações fossem mais periféricas, né? Tereza, né, André? Poderia pensar, mas aqui é muito cedo, né? Muito jovem. Mas ele não tem... E não é frequência, assim, tanta alteração pigmentar, né? Exatamente. É uma ou outra que aparece, é bem mais superficial dentro da retina, não é profunda como essa daí. Tá. A gente tá insistindo nisso porque é um caso bem atípico, bem bonito. Então, Paula, então, você quer continuar aqui? Certo. Aqui é o heredograma do paciente. Afim de elucidar melhor o quadro, eu vou explicá-lo mais à frente, mas se vocês quiserem comentar também, se pensam em algum padrão de herança. Então, olha, vocês notem que as mulheres são afetadas na segunda geração e na primeira geração, mas são portadoras e os homens são afetados e aqui a gente tem quatro falecimentos, três falecimentos na terceira geração por causa dessa patologia, tá? O irmão dele é afetado também, né? E os outros primos aqui, certo? Então, aqui, provavelmente o herança é ligado ao X, certo? Certo. Pode seguir, professor? Pode, pode seguir. E a história que eu ocultei, ele tinha um antecedente de múltiplas internações desde o nascimento, ele já teve sepsi neonatal, aspergilose pulmonar, sepsi de foco urinário por clepsiella, já tinha disfunção de ventrículo esquerdo, pneumonia bacteriana e fúngica, celulite, adenite, linfadenite por Bartonella, e ele fazia o uso contínuo de Bactrin, voriconazol, aditil, que é vitamina A e D, sulfato ferroso e cetoconazol shampoo, três vezes por semana. Alguém sabe o diagnóstico? Então, aqui, o Flávio, Flávio, de novo, você falou, né? Imunodeficiência. É, genericamente ele deve ter uma imunodeficiência, porque ele tem múltiplas infecções, certo? Mas essa imunodeficiência com essas alterações de fundo de ouro tem um nome, Flávio? Ele tem, então tem uma imunodeficiência, certo? Ele tem múltiplas infecções por bactéria e fungo, certo? Basicamente. E ele tá tomando medicação profilática com Bactrin e voriconazol, certo? Além do tratamento que ele faz pra anemia dele. Alguém já viu isso aqui? Então, um garoto de três anos com múltiplas infecções recorrentes, ele precisa fazer profilaxia e com essas alterações de fundo de olho. Então, aí eu acho que a gente deu todas as pistas pra um diagnóstico raro, incomum. Isso, Flávio. Doença granulatosa crônica. Muito bom, viu, Flávio? É, muito bem. Então, isso é muito raro, mas a gente precisa saber como o diagnóstico diferencial das torches ou dos outros diagnósticos que foram passados aqui. é uma doença que é como se fosse uma imunodeficiência, você não consegue destruir, a Paula vai falar, mas só antecipando, não consegue destruir bactéria e fungo, né? Então, os leucócitos, os linfócitos não têm essa capacidade. Então, a pessoa vai ter múltiplas infecções e múltiplos órgãos têm que fazer essa profilaxia. E a Paula vai falar por que essas lesões desse garoto, porque são assim, será que isso é uma... são infecções que ele teve, são focos de infecção, ou tem outra etiologia, né? Tá? Então, Paula, pode continuar. Ele tinha, então, esse teste de oxidação de hidrorodamina. Eu vou também detalhar esse exame, mas basicamente ele mede a função oxidativa nas células fagocíticas, e isso é essencial para a morte de alguns fungos e bactérias. Então, o índice de oxidação do controle de 139 e o do paciente de 1. Ele já tinha o diagnóstico de doença granulomatosa crônica, como o Flávio falou. Ele já acompanhava com a equipe da imunologia no Instituto da Criança, mas ele foi encaminhado com suspeita de retinocoroidite por toxoplasmose. E nós descobrimos que, na verdade, essas alterações, no fundo de olho, elas têm relação direta com a doença. É o que eu vou mostrar na revisão. Paula, pode fazer a revisão, então. Se alguém tiver alguma pergunta, é só abrir o microfone e falar, ou escrever aqui no chat, tá? Mas a Paula vai fazer uma revisão que está super detalhada. Pode seguir, Paula. Então, a doença granulomatosa crônica, ou DGC, é uma imunodeficiência primária rara. Ela foi descrita pela primeira vez em 1959. Afeta cerca de 1 para cada 250 mil nascidos vivos. Resulta de defeitos em qualquer uma das 5 subunidades do complexo nicotinamida-adenina-dinucleotídeo-fosfato, ou NADPH oxidase. Esse complexo NADPH oxidase é composto por proteínas ligadas à membrana e proteínas citosólicas, que funcionam em conjunto com a ativação de uma célula fagocítica para produzir espécies reativas de oxigênio. Então, aqui na figura ao lado, nós vemos esse complexo NADPH oxidase. Quando uma célula fagocítica, um neutrófilo, um monócito é estimulado, esse NADPH vai doar um elétron ao oxigênio molecular da célula fagocítica. Isso vai resultar na formação de íons superóxidos, que vão gerar as espécies reativas ao oxigênio. E elas são tóxicas aos fungos e bactérias. Então, é essencial para a morte desses micro-organismos. A clínica é muito rica. A linfadenite é a apresentação inicial mais comum, mas a pneumonia seria a apresentação mais prevalente. Esses pacientes também podem ter abscessos hepáticos, colite, osteomilite e também granulomas. Por que granulomas? Porque além dessas infecções recorrentes e graves, essa inflamação desregular, exacerbada, é muito comum. E aí formam-se esses granulomas. E o granuloma é um tipo de inflamação que ocorre quando há agentes agressores difíceis de serem erradicados, formando essa aglomeração de células de defesa para envolver o agente agressor. Um estudo em uma corte francesa de 98 pacientes com DGC identificou manifestações de inflamação em quase 70% dos casos. Então, desses quase 70%, 88 acometiam o trato gastrointestinal, 26% os pulmões, 17% o trato urogenital e quase 9% os olhos. As manifestações podem envolver tanto o segmento anterior, ou cursando com ceratoconjuntivite, granuloma de íris e as anormalidades no fundo do olho. Aqui tem um artigo que mostra, a imagem não é muito boa do artigo, mas mostra uma criança com inflamação conjuntival e ela tinha uma lesão, uma massa branca no segmento anterior que depois eles identificaram como um granuloma. Então, o diagnóstico, ele é feito a partir de uma história clínica compatível com a avaliação funcional do complexo NADPH. Então, um dos testes é o teste nitroblu tetrazólio, ou NBT. Então, os neutrófilos são estimulados com o PMA, que é o acetato de miristato de forbol, na presença do corante NBT. Então, aqui à esquerda, nós temos neutrófilos normais. Esse corante NBT, ele tem uma cor amarelada e na vigência de um NADPH oxidase normal, esse composto vai ser reduzido a formazã. E o formazã é um precipitado azul escuro ou roxo que vai ser retido dentro da célula e é identificado por análise microscópica. E aqui à direita, os neutrófilos que não possuem o complexo NADPH funcional não vão mudar de cor. Depois da década de 90, surgiu esse teste de oxidação de hidrorodamina. E ele é melhor, mais reprodutivo, mais confiável, quantitativo e sensível. Então, os neutrófilos também são estimulados por essa substância, o PMA. Depois eles são incubados com a de hidrorodamina, que é oxidado pelo peróxido de hidrogênio, também na presença de um NADPH funcionante. E aí vai surgir a rodamina. E a rodamina, ela emite uma fluorescência. Essa fluorescência, então, vai ser avaliada por citometria de fluxo. A intensidade média da fluorescência se correlaciona com a produção de oxigênio reativo. Então, se correlaciona, portanto, também com a sobrevida desses pacientes. E de uma forma um pouco mais complexa, esse exame também permite diferenciar entre doença granulomatosa ligada ao X, autossômica recessiva e status de portadora ligado ao X. Aqui o exame do paciente, então, ele tinha um índice de oxidação de 1, enquanto o controle de 139. Então, o teste genético, a maioria dos pacientes, né, mais de 60% dos casos tem uma herança ligada ao X com mutação nesse gene CIB, mas também tem outros casos recessivos que exigem, então, mutações bialélicas e alguns genes envolvidos são esse CIB-A1, CIB-C1 e NCF. Então, falando um pouquinho aqui do eredograma do paciente, esse paciente aqui é o paciente do nosso caso, esse identificado pela seta, ele tem um irmão que tem DGC, mas ele foi submetido ao transplante de células hematopoéticas e ele tá super bem. Eu avaliei, né, juntamente com o iágula nubulatório, ele não tinha nenhuma alteração no fundo de olho. Então, a mãe é a portadora, no primeiro casamento ela teve um filho que faleceu de doença granulomatosa crônica, na verdade, ele chegou a fazer o transplante, porém, ele desenvolveu doença enxerto versus hospedeiro e a gente vai ver que esses pacientes, eles têm uma maior propensão a complicações pós-transplante. Ela tinha uma irmã com dois filhos falecidos da doença e outras duas irmãs com filhos afetados. Ela tem também uma história de que três irmãos faleceram muito jovens, quando bebês. A gente não pode afirmar, né, não consegue afirmar se foi pela doença granulomatosa crônica, mas foi por uma causa na época que não foi identificada. Então, poderia ter sido, já que a doença só foi diagnosticada aqui na terceira geração. E a doença ligada ao X, ela parece, então, um curso mais grave, com idade mais precoce na apresentação e idade mais precoce de morte. Em relação ao tratamento e prognóstico, antigamente era chamada de doença granulomatosa fatal da infância, porque a maioria dos pacientes morria aí por volta de 10 anos de idade, mas com a conscientização e avanços no manejo terapêutico, houve uma melhora acentuada na expectativa de vida. Os pacientes têm uma sobrevida de aproximadamente 90% aos 10 anos de idade, mas a idade média da morte ainda é precoce, em torno de 30 a 40 anos. Então, o tratamento inclui uma profilaxia antibiótica e antifúngica vitalícia, principalmente bactrine e traconazol. Uso profilático de interferon gama é controverso, ele é mais encorajado em pacientes que estão tendo aumento de infecções, com dificuldade no manejo. É recomendado todas as imunizações infantis de rotina, exceto a vacina BCG, porque ela é a única vacina de bactéria viva atenuada. Transplante de células tronco-hematopoéticas é o tratamento curativo, ele poderia reverter tanto as complicações infecciosas quanto inflamatórias, mas eles são mais propensos à falha do enxerto por causa dessas infecções prévias que vão levando à disfunção orgânica. Então, não sei se vocês lembram que esse paciente já tinha até disfunção de ventrículo esquerdo. E a terapia higiênica pode se tornar uma alternativa viável ao transplante, ela ainda está em fase de estudo. Seria importante especialmente para aqueles pacientes que não tenham um doador HLA compatível. E lembrando que essa terapia tem como princípio a transferência de material genético para dentro da célula de um indivíduo, no caso da DGC, que é a partir de vetores virais, com o intuito de corrigir genes responsáveis pelas características patológicas. Os corticoides, em geral, são evitados na infecção ativa, mas eles podem ser associados aos antimicrobianos para tratar uma inflamação hiperativa. Então, falando um pouquinho dessas alterações fundoscópicas, em 72, Martin e colaboradores descreveram cinco meninos com doença granulomatosa crônica. Todos eles tinham essas cicatrizes de lesões corioretinianas, chamadas de destrutivas ou perfuradas, na ausência de uma OVEIT ativa. E todos eles tinham essas lesões que tendiam a seguir a distribuição dos vasos retinianos, como o doutor Mauro falou, em direção à periferia, poupando a região da mácula e da fóvia. Assim como o nosso paciente, nos chama a atenção desde o início essa distribuição aqui ao longo dos vasos. Envolvimento paripapilar foi visto em quatro pacientes e palidez ótica em pelo menos três. Então, o paciente também nosso tinha esse envolvimento paripapilar. A progressão inequívoca foi determinada em apenas um paciente. A visão não foi afetada, mas um paciente que fez campo visual, ele tinha essa depressão do campo correspondente às lesões. E os pacientes que conseguiram fazer ERG, a maioria foram bem nesse exame. Esses mesmos autores elencaram algumas teorias, o que seriam essas lesões. Então, poderia ser de êmbolos infecciosos. Então, os organismos poderiam circular, sequestrados nos granulócitos e assim permanecerem indetectáveis na hemocultura. Poderiam ser secundárias à terapia antimicrobiana prolongada com altas doses. Mais lesões clínicas desse tipo não foram atribuídas à antibiótico-terapia. E poderiam ser granulomas sem infecção, porque hiperplasia, histiocitose e lesões granulomatosas já tinham sido evidenciadas em outros órgãos nesses pacientes, como linfonodo, fígado e base, sem uma causa infecciosa aparente. Então, tiveram alguns estudos com análise estopatológica. Em 88, Grossny, Claus e colaboradores analisaram um olho pós-mortem que tinha a DGC e as cicatrizes. Eles identificaram alterações pigmentares na retina e proliferação ingleal, mas colorações especiais para bactérias e fungos foram negativas. Mais tarde, em 95, Valor e colaboradores fizeram um estudo patológico de pacientes que também tinham doença granulomatosa e as cicatrizes. E eles evidenciaram vários focos de inflamação granulomatosa da coroide e da esclera com extrusão de tecido inflamatório através de uma grande quebra da membrana de Bru e também as colorações especiais e as culturas foram todos negativos. Então, as conclusões, esses pacientes, então, como eu disse, por esse processo inflamatório exacerbado, eles tendem a formar granulomas e se houver uma carga adequada de antígeno bacteriano ou fúngico, esses granulomas também poderiam ocorrer no olho e como nenhum organismo infeccioso foi identificado, eles acreditam que essas lesões possam ser abscessos estéreis e eles podem continuar evocando uma resposta inflamatória mesmo após o controle de uma infecção prévia. Nem sempre esses pacientes também evoluem bem. Então, esse artigo de 2003 mostra um menino de 7 anos que tinha uma hemorragia vítrea no olho direito e nesse olho esquerdo ele apresentava áreas de líquido na angioflorescenografia na média periferia e um outro caso de uma menina de 11 anos que tinha múltiplas lesões ativas no polo posterior, lesões exudativas, hemorrágicas, eles fizeram panfotocoagulação nessa paciente, mas depois que houve o melhor adupado eles viram que ela já tinha muitas lesões atróficas corretinianas na região do polo posterior. Em 2019 houve também uma descrição de uma atrofia corretiniana pigmentada paravenosa revelando a doença granulomatosa crônica como o Dr. Jorge citou. O caso foi de um menino de 4 anos ele foi encaminhado para uma avaliação oftalmológica após uma crise convulsiva e ele tinha essas alterações. Então, aqui essas atrofias acompanhando as arcadas há uma atrofia de retina externa corocapilar com maior evidência dos vasos da Halley cistos intrarretinianos só que ele tinha também dor abdominal crônica e diarreia ele foi encaminhado para um gastroenterologista ele foi diagnosticado inicialmente com doença de Crohn mas depois eles notaram uma limpa adenopatia mesentérica eles suspeitaram da doença granulomatosa fizeram aquele teste NBT e foi negativo ou seja não se formou aquele precipitado azul ou roxo esperado e depois com o teste genético evidenciou mutação bialélica no gene NCF1 confirmando o diagnóstico de doença granulomatosa então a atrofia paravenosa é esporádica na maioria dos casos então é difícil de diagnosticar em criança porque geralmente é um diagnóstico incidental as teorias são múltiplas da sua etiologia podendo ser de causas inflamatórias ou hereditária tem associação documentada com tuberculose sífilis sarampo rubéola e até pós vacinação com a tríplice viral e tem uma família com atrofia paravenosa que foi identificada uma mutação no GNCRB1 então ela poderia também estar associada a essa mutação então aqui nesse caso o paciente tinha essa mutação no NCF1 então isso confirmou a etiologia inflamatória haja visto que a doença granulomatosa cursa com essa inflamação aumentada mas também levantou a questão da sua possível origem genética pela presença da mutação nem sempre esses pacientes também tem um bom prognóstico visual esse artigo mais recente de 2022 ele mostra um paciente que tem essas lesões até parecem uma atrofia parabenosa também mas tem essas lesões corretinianas tem acometimento macular angioflorescenografia mostra uma hiperflorescência por defeito em janela esse achado como não é tão típico eles fizeram também painel de distrofias ristinianas para descartar o morose congênita de lebe e outras distrofias foram todos negativos veio apenas a mutação no genicib confirmando a DGC e eles reforçam também a importância de você documentar esse paciente porque pode ter progressão da lesão então o paciente com 5 meses e com 24 meses mas eles também aventam a hipótese dessa lesão ter aumentado apenas pelo crescimento ocular o nosso paciente tem um pouco tempo de acompanhamento que ele foi diagnosticado agora este ano em abril então o primeiro exame do paciente e o último feito na semana passada mostra que ele não teve progressão das lesões comparando o olho direito e o olho esquerdo e ele está internado então ele foi ao nosso ambulatório e voltou para a enfermaria então mesmo na vigência de uma infecção atual ele não teve a progressão dessas lesões então os diagnósticos diferenciais como o doutor falou incluem as toches que é um acrônomo que define uma série de doenças infecciosas com aspecto clínico semelhante então aqui T de toxoplasmose o O hoje em dia é usado para outras infecções incluindo coxac sípolis varicela HIV R de rubéola C de citomegalovírus e H de EPS algumas referências incluem hoje também o Z de Zika vírus depois da epidemia de Zika no Brasil em 2015 porém esses doentes com DGC eles têm uma imunidade normal em relação à maioria dos vírus porque eles têm imunoglobulinas normais linfócitos T normais sistema complemento normal o problema está na produção desses íons superóxido que é importante para o combate de alguns germes de alguns fungos e algumas bactérias específicas então em geral eles têm uma certa proteção normal para vírus falando um pouquinho dos diagnósticos diferenciais a toxoplasmose é a infecção retinina mais comum então a gente bem conhece pela sua alta prevalência no Brasil causada pelo protozoário toxoplasma bonde a lesão ativa é uma retinocoroidite focal necrosante então ela é amarelada com essas bordas mal delimitadas depois evolui para essa área de hiperpigmentação uma área atrófica em geral quando essa lesão recorre ela recorre nas bordas da lesão antiga próximos sobrejacente a uma lesão ativa pode ocorrer uma vitreite chamada de farol de neblina podem se formar também essas placas de crielles que são calcificações na parede dos vasos acredito que seja uma aglomeração de células inflamatórias que vão induzir uma mineralização na parede dos vasos mas não é patognomônica de toxoplasmos elas foram originalmente descritas na tuberculose então a lesão ativa ela surge principalmente na retina interna aqui nesse caso esse paciente também evoluiu com fluido subretiniano e depois ela pode deixar uma cicatriz que pode ter uma espessura variável eu trouxe esse exemplo com a atrofia da retina e da coroide num caso de toxoplasmose congênita que se assemelha um pouco a do nosso paciente com essa hipertransmissibilidade aqui ao OCT e o Ianuse traz um caso também de toxoplasmose miliar que seria uma infecção disseminada em pacientes imunossuprimidos no caso desse paciente aqui um paciente HIV positivo a rubéola causada pelo vírus da rubéola causa especialmente essa retinopatia em sal e pimenta que cursa com essas áreas irregulares de atrofia de hiper e hipopigmentação mas essa condição também não é específica de rubéola ela pode aparecer na sífilis na síndrome de Kern-Sire a rubéola a síndrome da rubéola congênita também vai incluir outros achados como microftalmia catarata congênita anormalidades da íris e coloboma o Coxsack vírus causa síndrome mão pé boca então surgem essas lesões vesiculares em base eritomatosa na boca na planta dos pés e palma das mãos e eles podem gerar esse epitelite pigmentar perifovial chamado de doença de crio mas é uma doença rara a doença da arranhadura do gato causada pelo bastonete Bartonella Hanselai a principal manifestação na retina é uma neurorretinite posteriormente com a resolução da infecção pode-se depositar esses exudatos duros formando essa estrela macular eles podem também cursar com síndrome óculo glandular de parinô com uma adenopatia pré-auricular e conjuntivite a sífilis causada pelo espiroqueta trepanema pálido é a grande imitadora ela pode dar uma gama de manifestações que faz com que o diagnóstico diferencial seja muito amplo na sífilis uma das lesões que ela pode dar no fundo de olho é essa lesão placoide amarelada a nível do EPR tem-se essa hiperfluorescência na ângio esse emoteado no fundo desalto fluorescentes com essas áreas de hiperalto por sofrimento do EPR então essa é a corioretinite placoide posterior sifilítica aguda no CT a gente vê essas nodulações irregulares do EPR pode ter também um apagamento ou interrupção da linha elipsódica que pode até se reverter com a resolução do quadro aqui uma retinite multifocal essas lesões podem ser identificadas no CT e tem lesões com aspecto fundoscópico semelhante que na verdade são lesões pré-retinianas chamadas de precipitados pré-retinianos que poderiam ser glóbulos brancos que também podem aparecer nas cifras e depois de uma infecção aguda grave também podem aparecer essas anormalidades do EPR se assemelhando a uma retinose pigmentar o Zika vírus pode ser congênito ou adquirido também a gama de manifestações extensa corioretinite alterações pigmentares atrofia macular coloboma mas também alterações no nervo óptico hemorragias e por fim eu coloquei algumas doenças que não estão incluídas nas torches mas que tem um aspecto fundoscópico parecido como a estoplasmosa ocular presumida ela é causada pelo fungo estoplasma capsulato não é comum aqui no Brasil mas comum nos Estados Unidos na região do Vale do Mississipio por exemplo e ela se apresenta com essas várias alterações corioretinianas pode complicar com a nova escolarização de coroide e pode dar essa linha concêntrica de atrofia chamada de sinal de shodio e a coroidite multifocal que é uma doença inflamatória idiopática acomete mais mulheres jovens míopes e vai induzir várias lesões focais que depois evoluem para atrofia era isso pessoal obrigada pela atenção excelente Paula parabéns a Paula fez uma super revisão doença granulatosa crônica e seus diferenciais parabéns Paula excelente e em outra apresentação você vai apresentar o restante da família está convocando para fazer uma publicação grande sobre isso não é Paula pode deixar ótimo parabéns excelente agora vamos para a imagem o Nicolas que é R3 vai apresentar então a imagem da semana Nicolas boa noite vocês conseguem ver minha tela ainda não está vendo meu nome não agora foi eu não sei se é o meu eu não estou vendo alguém está vendo ele está espelhando o zoom deixa eu ver se eu consigo o Nicolas trocou de computador eu tenho um problema na segunda-feira com isso deixa eu ver se eu consigo a outra tela aqui agora foi ainda não aqui está aparecendo o chat da reunião quando você clicar tem que aparecer aquele quadrinho você tem que escolher a tua apresentação eu estou pelo browser Flávio você consegue abrir para mim sim não estou conseguindo eu estou tentando não tem problema Nicolas o Flávio abre e daí você vai dizendo ele vai passando tá bom deixa eu ver se eu consigo aqui não foi aqui está mostrando um artigo não eu estou tentando abrir na tela mas não está vendo a tela não tem problema deixa o Flávio abrir pronto está com o Flávio aí pode seguir ele passa para você ótimo boa noite gente perdão pelo problema técnico aqui é um prazer aqui estar apresentando mais uma vez a imagem da semana agradeço do doutor Sérgio pela orientação aqui na elaboração da apresentação Flávio pode passar para mim então a imagem dessa semana é essa daqui de uma mulher de 75 anos em segmento por DMRI e aqui eu coloquei em destaque a lesão aqui na seta aqui né na tela do meio né e aqui na em destaque na setinha amarela imagem dessa semana então o que o Nicolas quer saber o que representa essa imagem escura hiporrefletiva que ele está mostrando na seta uma paciente com parece um Sire aí tratando de DMRI alguém tem ideia do que do que essa lesão como é que elas chamam essa lesão o que ela representa glóbulos de líquidos glóbulos líquidos subretinianos como estava no artigo Nicolas você mostrou você mostrou o artigo antes de mostrar a imagem isso daqui é interessante pra gente fazer o diagnóstico diferencial porque tem essa essa imagem abaixo do glóbulo que é ela hiperrefletiva que segue com uma cauda de um cometa que a gente não tem edema então poderia ser um fluido subretiniano e a gente trataria um paciente com fluido mas aqui não é fluido porque o fluido você não tem essa cauda e provavelmente esse paciente deve ter embaixo do saio uma membrana vascular isso está associado à presença de membranas vasculares certo? algum outro diagnóstico diferencial aqui Cleide, Mauro Jorge, André pra essa imagem além de fluidos além de líquidos uma tubulação de retina externa você tem tubulação parece mais tubulação é isso tubulação geralmente tem a borda mais hiperreflectiva eu acho isso mesmo por causa da inversão dos fotorreceptores isso e tem uma e tem uma como? os pacientes que tem aqui no fundo assim a gente vê que tem o sinal dupla camada mas não dá certeza que o IPR está íntegro os casos de pacientes que tem atrofia atrofia geográfica às vezes eles têm alguns cistos geralmente não tão profundo na retina mas você pode ter cistos ou alterações tipo císticas ou pseudocistos relacionados a áreas de atrofia em DMRI esse paciente não tem atrofia geográfica ou tem alguma alteração pequena ele tem uma refletividade aumentada em outros setores aqui quer dizer ele não tem o IPR totalmente íntegro certo então poderia ser uma coisa que é mais vista agora com esses estudos de atrofia geográfica então o Nicolás vai mostrar como é que a gente faz como elas aparecem e como a gente consegue identificar melhor fazer esse diagnóstico diferencial desses glóbulos lipídicos eles podem aparecer na coroide também então você complementa Nicolás? complemento sim Flávio você pode passar aqui o slide isso aqui é imagens do mesmo paciente aqui uma avaliação multimodal então aqui mostrando no CTA na primeira imagem uma membrana mas sem atividade sem incidação aqui ele mostrando em outras camadas um pouquinho mais profundas naquelas camadas aquela cauda hiperrefletiva aqui na imagem D e assim aqui também na camada de fosiceptor a gente consegue ver a presença dos glóbulos essas lesões circulares hiperrefletivas essas são imagens daquele mesmo paciente pode passar Flávio? eu trouxe essa imagem aqui dessa semana para a gente discutir essas imagens elas vêm desse artigo que foi publicado em junho desse ano na Retina então é um estudo que eles utilizam eles descrevem mais uma vez esses glóbulos lipídicos subretinianos e tentam correlacionar eles com um biomarcador para neovascularização macular em olhos com DMR intermediário um estudo bastante interessante que ele é uma continuação de estudo anterior desse mesmo grupo onde eles escrevem inicialmente esses glóbulos lá em 2020 pode passar o próximo slide Flávio? então esses glóbulos retinianos esses glóbulos lipídicos subretinianos são essas lesões hiporrefletivas arredondadas acompanhadas por essa sombra hiperrefletiva que eles chamam de tail nessa cauda que é bastante característica visita em pacientes com DMRI e os autores eles buscam entender como que esse achado esse sinal pode servir como um marcador e se ele está relacionado a neovascularização a presença de membranas muitas vezes já em ainda em estágio subclínico e não em sudano e as principais características dessas lesões então elas não são não são vistas na retinografia colorida no fundo de olho elas são isoautofluorescentes na autofluorescência no near-fireage elas são isorrefletivas no CT em face a gente vê aquelas lesões hiporrefletivas arredondadas junto com essa cauda hiperrefletiva que é bastante característica e no CT em face a gente vê uma ausência de fluxo porque talvez um dos diagnósticos silenciais pensando em alguma lesão vascular aqui eles veem que não tem fluxo pode passar o próximo aqui é bastante interessante é do primeiro artigo onde eles descrevem essas lesões então elas eles pegaram uma em placa de laboratório mesmo uma uma um gel agar né e colocaram gotículas de óleo e passaram no CT mostrando tentando explicar o porquê dessa cauda hiporrefletiva né então eles os autores eles advogam né acreditam que o lípide ele forma um efeito de lente né pela diferença do índice refrativo entre a gordura né esse óleo e o o meio da retina né o índice refrativo e aqui eles mostram né bastante interessante comparando se fosse um conteúdo aquoso versus um conteúdo lípide e vem ainda esses artefatos de cauda né hiperrefletiva que também são vistas no nosso artefato desses pacientes pode passar o próximo Flávio então aqui é um outro paciente que eles também mostram né um paciente com DMRI apresentando esses glóbulos lipídicos subretinianos com essa cauda hiperrefletiva eles mostraram eles nesse estudo eles pegaram 113 pacientes e foram acompanhando né os pacientes e eles viram que em alguns pacientes essas lesões muitas vezes são transitórias e aqui nessa imagem de baixo é o mesmo paciente após um mês com a resolução dessa dessas lesões lipídicas e aqui ele mostra a integridade do EPR porque muitos podem questionar né porque a hiperrefletividade poderia ser decorrente de alguma falha no EPR alguma lesão atrófica mas eles mostram que é uma lesão distinta né e que elas após a resolução o paciente mantém o EPR íntegro mostrando um achado diferente né que eles escreveram recentemente pode passar para o próximo slide e aqui é uma tabela em que eles comparam né a presença dessas glóbulos lipídicos subretinianos e o sinal da dupla camada nesse estudo que eles publicaram agora foram incluídos 113 pacientes com demônios intermediários um estudo retrospectivo é e feito lá em Nova York e aqui o que é muito interessante que eles mostram que comparando a sensibilidade especificidade mostram que pelo menos na na mostragem deles os glóbulos lipídicos subretinianos podem auxiliar na identificação de neovascularização principalmente num caso que a gente pode comparar aqui uma sensibilidade bastante alta a sensibilidade não é tão grande nem todas as nem todas as pacientes com neovascularização vão apresentar os glóbulos lipídicos mas caso a gente encontre um glóbulo lipídico é bastante provável que tenha algum componente neovascular subjacente então ele não substitui os doutores eles são bem claros eles não substituem na dupla camada na verdade ele complementa como outros junto com outros achados no CT e pode ajudar a encontrar detectar precocemente pacientes que tem neovascularização antes da estudação é basicamente isso professor para trazer esse novo achado aqui para compartilhar com o grupo excelente Nicolas é importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial principalmente com atividade membrana vascular tá muito bem excelente parabéns então a gente continua agora com o artigo a Laura que vai apresentar o artigo fala se quiser compartilhar o artigo fala diagnóstico diferencial das etiologias na verdade de uma macropatia vitiliforme e relembra fisiopatologia é interessante porque ele fala de várias patologias a Laura vai falar de algumas mas no artigo ele detalha bem então quando vocês virem a lesão vitiliforme esse artigo fala todo diagnóstico diferencial então vocês viram alguma lesão vitiliforme vai estar dentro dessas patologias várias que ele cita então o artigo é bastante interessante para a leitura e é muito bem escrito então é fácil de ler Laura Boa noite a todos eu sou a Laura Goldfarb eu sou residente do primeiro ano aqui do hospital das clínicas de São Paulo e hoje eu estou responsável por apresentar o artigo da semana é um artigo de revisão de literatura bastante recente publicado agora em 2023 na Survey of Ophthalmology o título do artigo é maculopatia vitiliforme diversas etiologias originando de uma via comum a lesão vitiliforme é um termo derivado do latim que vem de gema de ovo e esse nome se dá justamente porque essas lesões vitiliformes elas são um acúmulo de material subretiniano amarelado como a gente pode ver nessa imagem aqui ao lado na alta fluorescência de fundo eles aparecem como hiper autofluorescentes como a gente pode visualizar na imagem B e no ACT eles vão ser hiperrefletivos como a gente pode ver aqui na imagem ao lado a origem pode ser tanto genética quanto adquirida e a morbidade visual e grande relevância do tema se dá justamente pela atrofia e neovascularização macular o objetivo desse artigo de revisão foi resumir o entendimento atual das lesões vitiliformes assim incluindo tanto histologia quanto patogênese imagens multimodais diagnóstico diferencial e implicações funcionais o método foi com um artigo de revisão de literatura com um banco de dados tanto do PubMed quanto do Inbase com um período de artigos até julho de 2022 Nele foram inclusos tantos estudos clínicos prospectivos e retrospectivos quanto estudos experimentais de laboratório A fisiopatologia da doença principalmente se dá por uma disfunção fagocitária pelas células DPR e o que o artigo mostrou e ele traz evidenciando inclusive no título dele é que existe uma via comum entre diversas etiologias que culminam justamente nessa disfunção fagocitária diversos artigos já tentaram entender melhor porque que existe essa disfunção fagocitária e até o momento atual não conseguiu se chegar a uma causa única mas sim uma causa multifatorial que pode ser muito bem explicada por uma inflamação um transporte lipídico prejudicado uma sobrecarga de lipoficina nas células DPR também a perda de polaridade celular DPR assim como a perda da justaposição entre as pontas dos segmentos externos dos fotorreceptores e as microvilosidades consequentemente a gente vai ter um comprometimento do EPR com uma disfunção fagocitária que vai levar a uma perda da justaposição uma baixa renovação dos fotorreceptores com um consequente acúmulo de detritos derivados desses segmentos externos de fotorreceptores do EPR que vão justamente ser esse material viteliforme com essa coloração amarelada composto por lipoficina e melanolipoficina a localização do depósito ela hoje em dia foi comprovada que é subretiniana mas isso também já foi uma grande discussão na literatura anteriormente mas com os novos exames de imagem que nos permitem observar exatamente a localização hoje em dia a conclusão é que já são depósitos subretinianos o padrão sequencial de degeneração das células do EPR ele se inicia com uma hipertrofia do EPR que vai evoluir para uma atenuação dele com perda de microvilosidades liberação dos pigmentos com esses depósitos subretinianos e na evolução final como a gente pode ver nessa foto ao lado a gente vai ter uma completa um completo colapso e uma atrofia dessa camada externa tanto da retina quanto do EPR e as complicações como eu já citei anteriormente vão ser essa atrofia e neovascularização macular no entanto é bastante controverso mas o que alguns estudos já comprovaram é que existem em alguns casos uma reabsorção espontânea e ainda não se sabe muito ao certo porque alguns casos não evoluem para essa história natural que a maior parte da doença evolui alguns estudos até o momento elas conseguiram trazer uma hipótese de que ainda sobram algumas células do EPR com uma capacidade residual de fagocitose e elas sozinhas conseguem fazer toda essa reabsorção porém no momento atual ainda nada se foi comprovado a etiologia da doença pode ser são várias e pode desde causas genéticas até causas adquiridas em relação às causas genéticas a gente tem pacientes mais jovens e a etiologia é por uma mutação no gene BESTE 1 que a gente chama de BES trofinopatias existem três principais formas a primeira é a distrofia macular viteliforme de BESTE que a gente vê bastante no nosso ambulatório até eu já passei na retina e vi alguns casos nesse caso a gente tem aqui na tabela do texto a tabela 1 do artigo para quem quiser depois olhar com mais atenção a gente tem principalmente nas crianças e no adulto jovem e está relacionada com uma alteração autossômica dominante do gene BESTE o segundo tipo é a bestrofinopatia autossômica recessiva e esse caso é uma mutação bialélica e autossômica recessiva como o próprio nome da doença já nos indica e o terceiro caso ele é um pouco diferente dos anteriores porque ele se manifesta justamente no adulto no mais ou menos início entre 40 e 50 anos de idade as outras causas que são adquiridas elas são um amplo espectro de etiologias e vão desde distúrbios de tração como distúrbios para neoplásicos tóxicos degenerativos e uma miscelânea de fatores em relação ao distúrbio de tração a gente tem dois principais a tração vitriomacular e a membrana epirretiniana no artigo eles nos trazem essa imagem bastante rica em que a gente consegue ver tanto a membrana epirretiniana quanto esse acúmulo subretiniano dessa lesão viteliforme em relação às causas tóxicas existem várias mas a principal e mais destacada na literatura até o momento é a desferoxamina que é um quelante de ferro em relação às causas para neoplásicas também existem várias destacando-se autoanticorpos imunogamopatias como por exemplo a macroglobulinemia de Waldström e o linfoma primário vitroretiniano em relação às causas degenerativas destaca-se bastante a relacionada a DMRI principalmente no tipo de drusas cuticulares a principal complicação quando a gente fala de causa degenerativa é a membrana neovascular do tipo 1 e aqui nessa imagem ao lado em que a gente tem também do artigo a gente vê a lesão viteliforme aqui bastante amarelada com esse aspecto de gema de ovo e em volta as drusas aqui depositadas bom em relação às imagens multimodais e correlações funcionais elas nos possibilitaram um diagnóstico com muito mais precisão do que a gente tinha no passado antigamente a gente só se tinha essa aparência clássica que deu o nome da doença que são essas lesões subretinianas amareladas e circulares mas com o advento e desenvolvimento desses exames de imagem hoje em dia a gente conseguiu diferenciar as etiologias subjacentes e o desenvolvimento tanto da atrofia macular quanto da da neovascularização aqui por exemplo o artigo ele cita vários exames de imagem eu coloquei os mais relevantes e mais utilizados no nosso dia a dia como por exemplo a autofluorescência em que a gente vê essa lesão hiper autofluorescente e também o ACT que hoje em dia ele é uma ferramenta essencial para esse diagnóstico por nos indicar tanto onde está localizado quanto por exemplo no infrared a gente consegue ver até as imagens hiperrefletivas que nos sugerem que é um conteúdo de melanossomos e grânulos de melanolipoficina em relação ao prognóstico da doença ele depende muito da etiologia que está subjacente a ela por exemplo no caso da DMRI a lesão atrófica ela é limitada da área do material viteliforme e geralmente ela é monofocal com as bordas bem delimitadas quando a gente pensa em um pior prognóstico da doença o artigo nos dá alguns exemplos como por exemplo uma acuidade visual menor que 70 letras pseudo hipópio e uma vitelirruptive lesion type quando a gente pensa em melhor prognóstico da doença o que a literatura já nos traz é que quando se inicia com uma acuidade visual inicial melhor e também no início uma integridade das estruturas retinianas maior isso se relaciona a um melhor prognóstico visual a longo prazo bom o tratamento assim como o prognóstico da doença ele também depende da etiologia quando a gente pensa em mutações do gene BESH até o momento atual ainda não existem terapias específicas para essas mutações mas como a gente sabe assim como para outras doenças da retina as terapias genéticas em desenvolvimento elas já são bastante promissoras e tem muitas terapias em investigação quando a gente pensa em distúrbios tracionais é muito dependente da idade do paciente do tempo até fazer a cirurgia que preferencialmente vai ser vitrectomia as etiologias tóxicas e para neoplásicas a gente tem que investigar e tratar a causa a subjacente e quando a gente tem membrana neovascular a principal terapia já comprovadamente eficaz é o anti-VGF que são os anti-orgiogênicos em relação a resolução espontânea como eu já falei alguns casos eles acabam evoluindo para essa reabsorção e esse mecanismo ele ainda está em investigação agora a gente vai para a conclusão do artigo e no presente o que a gente já sabe o que o artigo traz de relevante para a gente em relação a fisiopatologia é que existem diversas etiologias mas todas tem uma via comum que é o uncommon pathway que é essa disfunção fagocitária culminando um acúmulo de material subretiniano amarelado a histologia a gente sabe que esse curso natural ele tem esse essa deteriorização do EPR com um colapso em última instância essa atrofia da retina externa e do EPR em relação às imagens a gente sabe que elas possibilitaram um maior refinamento e precisão do diagnóstico e o prognóstico visual a longo prazo a gente sabe que é dependente da acuidade visual inicial assim como a integridade das estruturas retinianas externas em relação ao futuro bom a gente sabe que a desordem e o comprometimento subjacente do EPR ele tem até o momento resultados visuais desfavoráveis que não são incomuns dessa forma é muito importante a gente prevenir o desenvolvimento da atrofia macular e melhorar essa função do EPR que deve ser o foco dessas novas estratégias terapêuticas futuras seja com injeções com terapias genéticas ou com medicamentos muito obrigada e eu queria agradecer também ao doutor Sérgio Pimentel pela ajuda com a elaboração desse artigo muito obrigada eu agradeço você por apresentar também assim Laura parabéns excelente tá muito obrigada doutor imagina a Laura fez um super resumo do artigo vale a pena a leitura o artigo é muito bem escrito são pessoas excelentes que escrevem a Laura resumiu super bem parabéns Laura alguma pergunta do artigo aqui algum comentário aqui Cleide Mauro Hélio a gente pode seguir para o caso cirúrgico então a única coisa bem rápida é que um dos exemplos do artigo curiosamente não tinha lesão de telefone não tinha nada amarelo sei lá não sei o que dizer mas acho que quando você começa a avaliar de uma forma multimodal você acaba incluindo o caso se foge um pouquinho ao a ideia mas eu achei uma apresentação pequenininha tinha uma lesão de telefone pequena né o exemplo de maculopatia pachicoroide isso isso é uma alteração bem discreta mesmo concordo muito bom então agora quem vai apresentar o caso cirúrgico é o Fábio o Fábio é preceptor e estagiário de retina cirúrgica do primeiro ano Fábio tudo bom professor boa noite boa noite a todos gostaria de agradecer primeiramente o professor Sérgio Pimentel pelo auxílio na elaboração do caso o doutor Leandro Cabral pelas orientações cirúrgicas do caso que vai ser apresentado a seguir o doutor Pedro Isole pelo auxílio na cirurgia no intraoperatório e a doutora Melissa Amaral pela condução do caso dando sequência o caso clínico é de um paciente do sexo masculino de 53 anos branco que deu entrada no pronto-socorro do nosso serviço com uma baixa acuidade visual progressiva no olho direito de seis meses já de história então além dessa baixa visual progressiva ele tinha associado fotopsias e miodesopsias na biomicroscopia apresentava uma acuidade visual de MM desse olho direito e um com correção do olho esquerdo não tinha alteração na motocidade na pressão intraocular e na biomicroscopia apresentava uma catarata N1 essa era a retinografia do olho direito do olho da baixa acuidade visual onde a gente consegue ver a presença da PVR nas membranas temporal superior temporal inferior a presença de uma rasgadura gigante inferior e a presença do PVR subretiniano ali na região nasal e aí a história desse paciente com baixa acuidade visual progressiva há seis meses com essa retinografia gostaria de abrir para discussões referente quais os cuidados especificações no intraoperatório e se teria alguma ordem de abordagem do PVR pré e subretiniano do caso cirúrgico perfeito Fabio então e a outra questão é como você aborda um paciente que tem um prognóstico visual extremamente ruim ele tem MM de visão tem descolamento há seis meses então outra questão seria como vocês abordam Hélio e Mauro o que vocês falam para um paciente para sugerir que ele opere ou que não opere em relação à cirurgia e essas duas perguntas então algum cuidado específico intraoperatório e em relação ao PVR vocês começam com o PVR epiretiniano e depois para o subretiniano como vocês fazem e em seguida o Fábio vai mostrar o vídeo da cirurgia Oi bom boa noite o cuidado para o paciente com MM ele tem indicação de procedimento cirúrgico uma vez que o paciente tem alguma função visual ele tem indicação de procedimento cirúrgico o prognóstico não é bom então seis meses de história isso tem que ser passado para o paciente eu sou enfático quanto a tentativa de salvar um pouco a visão desse olho porque o outro olho pode correr o risco de também ter o mesmo processo e que qualquer função visual que a gente salvar é importante né a gente cita bastante pacientes que restabelecem às vezes um pouco mais de visão esse caso é um pouco mais difícil porque é bem na região do polo posterior onde a função visual é mais importante né mas e além disso eu falo sobre a possibilidade de a gente salvar o olho tentar não murchar né não dar um aspecto estético ruim também eu entro um pouquinho nesse mérito para conversar com o paciente quando esses pacientes de seis meses de história né tentativa de salvar o olho não só o máximo possível da visão mas também a estética do paciente e falo que é algo desafiador ótimo ele mora o Mauro eu acho que o Mauro saiu do sistema aqui então Fábio você quer mostrar o vídeo daí a gente se você quiser ir mostrando o vídeo e parando e fazendo as perguntas eu acho interessante porque o Fábio operou muito bem esse paciente o resultado anatômico foi excelente tecnicamente foi extremamente bem feita a cirurgia então Fábio se você quiser ir parando e perguntando suas dúvidas durante a cirurgia na apresentação eu acho interessante tá combinado professor vou dar sequência aqui bom editei o vídeo aqui para tentar ficar mais breve possível agradecer de novo o Pedro por ter entrado na cirurgia foi indicado uma faixa facovitré fiz um corte da faixa da catarata e a partir daí a gente foi para a trectomia do paciente na primeira visualização a gente consegue ver esse polo posterior com bastante membrana bastante PVR epietiniano injeta triansinolona depois do core e aí nesse momento eu começo a fazer a segmentação junto com o doutor Pedro das das membranas para separar a retina nasal da temporal e tentar livrar o máximo possível de todas essas trações vou pausar aqui rapidinho conseguir conseguimos separar as membranas da região nasal para o temporal e aí a partir daqui para nasal consigo realizar o DVP onde ele fica basicamente mais preso nessa região onde tinha o PVR subretiniano e aí dando sequência Fabio deixa eu fazer as perguntas para que eu fique mais didático quer ver? só perguntando aqui para o Hélio Hélio duas perguntas aqui no que o Fábio está fazendo primeiro ele usou uma faixa 240 o que eu comentei com ele talvez a faixa 240 não consiga introfletir bem a periferia da retina no caso de PVR que eu preferir usar a faixa 40 ou 42 que elas são mais largas elas fazem uma introflexão maior e nas duas em ambas ou na 240 você vai fazer a mesma estrutura você vai dar um ponto por quadrante e vai amarrar vai amarrá-las com uma luva então acho que o trabalho vai ser o mesmo qual que é o que você costuma fazer usualmente acompanhando a vitrectum é a faixa 240 ou a 40 ou a 42 ou é indiferente olha não é que é indiferente mas eu tenho a impressão que era uma estrutura grande ali inferior e tinha pelo que eu vi eu gosto de passar o banco ainda para introfletir ainda mais e o banco você passa a faixa a faixa 40 junto com o banco mas inferior eu faço um pouquinho 360 eu não faço faço 180 inferior de banco junto com a faixa eu gosto de uma boa introflexão nesses casos porque as vezes ele é o suficiente para eu não ter que fazer nenhum tipo de abordagem subretiniano se eu conseguir introfletir bem as vezes eu não preciso mexer subretiniano eu acho que quanto menos retinotomia eu fizer num caso desse é melhor então por isso que eu tento trabalhar fechar não digo miopisar muito o paciente mas eu tento introfletir bem na região inferior esse paciente e isso eu acho que me auxilia bastante muitas vezes já tive alguns casos que eu não tive que mexer no no PVR subretiniano e tem casos que as vezes o PVR subretiniano já vi cirurgias em que você consegue fazer a cirurgia só com introflexão e não precisar mexer em PVR subretiniano por isso que eu uso um pouquinho do buckle nesses casos tá então o buckle além das faixas pode Jorge o contador caiu tive que entrar no celular é bem interessante essa discussão sobre buckle faixa retinotomia se você entra no olho já pré-operatório achando que você vai ter que fazer uma retinotomia larga e retinotomia quando você começa a fazer você não pode ser econômico tem que fazer realmente o que necessita e não ficar salvando a retina porque realmente está errado às vezes eu prevê não fazer retinotomia grande eu não boto buckle mas se eu achar que eu tenho como não fazer uma retinotomia num caso desse eu pensaria ou numa faixa larga ou num buckle realmente porque faz uma introflexão maior já que eu estou pensando em não fazer a retinotomia então essa discussão é muito grande muita gente diz se eu vou fazer uma retinotomia eu não vou botar buckle e outros dizem assim eu vou botar buckle porque mesmo fazendo retinotomia se tiver um PVR na borda dessa retinotomia o buckle vai suportar e não vai descolar a retina então ainda é uma coisa bem controversa e muito discutida perfeito são comentários ótimos de ambos a segunda pergunta que eu tenho aqui se eu puder aproveitar Fabio a tua apresentação você viu que o Fábio secou a hialoide posterior ele colocou a transinolona ele está fazendo uma dissecção unimanual certo em que condições vocês secam a hialoide de uma forma bimanual com um chandelier associado rapaz sempre que ah desculpa Jorge pode falar pode falar ó se na hora que você vai fazer a dissecção você puxa com a pinça e você nota que a tração vai levar novas hiatrogenias de rasgão de retina e se você sente vendo o que você está causando na retina é a aderência dessa membrana nesse momento eu já mudo completamente para fazer uma bimanual e eu acho extremamente importante a aparência desse desse PVR de longe que a gente está vendo aqui na retinografia eu já pensaria desde o início em fazer bimanual parece ser um PVR de longas datas bastante aderido à retina e que vai ser necessário você limpar ele todo às vezes é necessário você fazer um pire limitante interna porque você fica com membranas epiretinianas na região da mácula que impede a sentar e você precisa de maior flexibilidade dessa retina então você faz um pire limitante maior que você puder mas a sensação da aderência entre o PVR e a retina vai determinar a opção se você vai fazer só uma tração que às vezes está bem frouxa e você consegue remover fácil ou ir para bimanual com a tesoura perfeito Jorge Hélio algum comentário diferente aqui não concordo plenamente isso aí Jorge concordo com o Jorge você tem um consenso Fábio você quer continuar a apresentação Fábio qualquer coisa que você queira parar para perguntar aqui você para pergunta eu acho importante isso para vocês alguma dúvida alguma técnica diferente que você queira falar que você está usando tá bom então segue bom dando sequência a gente conseguiu fazer bem o DVP nessa região nasal e a gente partiu para manipular essa região mais temporal tentamos com o vitriófago realizar a separação dessas membranas e aí novamente com o vitriófago mais próximo daquela região a gente começa a visualizar que não seria tão bom tracionar tanto com o vitriófago então a gente decide ir com a pinça de limitante para manipular essa região e facilitar a retirada da membrana dessa região aí com a pinça de limitante com o auxílio da iluminação a gente faz uma contra-tração para separar o DVP e a loja posterior dessa região depois a gente volta com o vitriófago para realizar bem o DVP dessa área e aí a gente consegue tirar nessa região temporal inferior pausar aqui novamente queria perguntar como que faria se a técnica com a iluminação seria melhor passar um chandelier mesmo nesse momento ou tentar continuar manipulando com o vitriófago ou a gente fez correto de passar já para a tentativa de manipulação com a pinça então aqui independente de você tentar secar com o vitriófago que eu acho muito difícil ou com a pinça talvez seja mais fácil abordar de qualquer forma você está fazendo uma dissecção com uma mão só e se você colocar o chandelier e usar duas mãos você consegue levantar a pinça você consegue segmentar esse PVR e depois secar isso é o que ficou comentado então tanto para o DVP quanto para as membranas epiretinianas que formam o PVR eu acho que num caso complexo como esse isso facilita a tua cirurgia entendeu não que você não consiga fazer com uma mão só e com a pinça delimitante eu acho que é a pinça mais adequada para fazer isso por causa da pega dela mas se você tiver duas mãos eu acho que fica mais fácil você traciona menos a retina você abre menos ruptura iatrogênica Jorge e Elio algum comentário aqui? concordo com você é perfeito você está falando é isso mesmo que tem que ser feito eu concordo é isso mesmo tem que pôr o o chandelier acho que desde o começo começaria o chandelier é um caso do desagrador apesar que quando a gente um caso de seis meses até releva um pouquinho a fototoxicidade mas a manipulação principalmente na região do polo posterior a gente tende a evitar né chegar fazer esse mecanismo usando a iluminação como uma contra contra a força a atração da pinça né mas é um paciente com seis meses acho que não pararia a cirurgia para colocar um chandelier uma vez que começou mas eu já teria na cabeça que eu começaria a cirurgia com um chandelier duas condições que me levam a reiniciar a cirurgia com chandelier digamos não sempre mas quase sempre pacientes diabéticos graves com descolamento tracional o PVR antigo desse formato aí pegando as arcadas que você vê realmente engroviamento completo que você vê que tem uma adesão muito grande nessa região realmente isso aí já me levaria já de início já entrar com chandelier botar no meio da cirurgia é desagradável mas dá para fazer né dá para fazer dá para fazer mas não é tão difícil para a chandelier não é difícil então Fabio você está vendo tem uma unanimidade em achar que o caso que você está operando é bem difícil é bem difícil o caso e eu vi o final da cirurgia que ficou brilhante você resolveu o problema secou tudo mas ficaria mais fácil talvez para você que opera muito bem usar as duas mãos tá deixar a iluminação na esclera para quem não está entendendo a iluminação ficar na esclera em vez de ficar na mão esquerda e você tem as duas mãos para fazer a dissecção fica mais fácil mais rápido tá mas continua vamos ver e se você tiver algum questionamento para fazer manda ver pode deixar professor então dando sequência nesse momento a gente já estava manipulando a membrana na região mais do pólo posterior e na arcada temporal superior a gente realiza novamente a contra-tração para tentar dissecionar essa membrana e na próxima pega a gente consegue retirar toda a membrana e aí a retina já dá uma sentada melhor e um comportamento melhor aqui eu já coloco o Perflur a gente decide por colocar o Perflur mesmo já tendo manipulado mais do que nos cortes do vídeo porque a gente vai realizar a base vitria tudo para ver quanto essa retina assenta com a manipulação que a gente realizou Perflur realizamos o shaving da base vitria e aí por fim a gente decide manipular aquela região temporal inferior que aparentava estar um pouco mais elevada e nessa tentativa da retirada de mais membrana abre uma rotura nesse momento aqui na região temporal inferior não sei se dá para ver bem deixa eu pausar num corte que fique melhor dá para ver dá para ver isso do lado da pinça então a gente decide por nesse momento parar a manipulação dessa região e parte para a realização da troca para ver como que a retina se comportaria marcamos as roturas com o endocautério aquela rotura gigante que tinha na retinografia e uma do lado dela mais nasal e iniciamos a troca acabamos que utilizamos aquela área da rotura que foi criada para a realização da troca ali no polo posterior e aí a retina sentou bem aí a gente partiu para a realização do laser na rotura maior inferior e na rotura na arcada temporal inferior esse é um mês do pós-operatório da cirurgia a gente consegue na retina da rotura gigante angular consegue visualizar a identicação da faixa ali na região temporal a pigmentação do laser na arcada temporal inferior e devido aos cílios e artefatos a gente não consegue visualizar tão bem a região inferior onde foi realizado o laser tudo mas está tudo bem certinho e dando sequência temos uma imagem comparativa entre o pré-operatório e um mês do pós-operatório da cirurgia o paciente evoluiu com uma acuidade visual de contadedos a um metro e uma infração subjetiva de mais 3.5 com menos 1,5 de astigmatismo a 80 graus ótimo então você vê que o resultado foi muito bom porque você conseguiu dissecar muito bem a ialloyd e conseguiu dissecar muito bem o pvr e você percebeu isso no operatório quando você fez a troca fluido-ar se você ainda tem área de tração o pvr você não dissecou o ar não consegue assentar a retina ao contrário do pvr ao contrário do perflu o perflu assenta a retina porque a pressão é muito grande quando a troca com o ar você percebe o que falta dissecar então você fez toda essa sequência perfeitamente tanto que no final você teve esse resultado Jorge e Eli comentários aqui para o Fábio o que você falou aí é uma aula muito clássica do Steve Charles ele fala que o melhor visualizador de pvr é a troca fluido-gasosa e quando você faz a troca você vê realmente em que porção a retina não assenta e que o perflu ele é um imitador porque ele empurra muito tem um peso específico muito grande e você simplesmente assenta a retina de forma falsa e na hora que você vai tirar fazer a troca vai levantar então você falou aí é muito importante ótimo eu acho que também uma outra mensagem que fica é que o trabalho das membranas epiretinianas ela é mais importante do que qualquer pvr subretiniano então muitas vezes você não precisa se preocupar com pvr subretiniano mas você precisa remover o possível impossível das trações epiretinianas tudo que tiver pvr epi muitas vezes você consegue resolver a cirurgia sem a manipulação que era uma das perguntas iniciais na cirurgia da 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 nossa discussão né o microfone aberto aí se puder fechar aqui duas observações para dissecção para essa dissecção uma se você está dissecando uma pvr que está no equador no equador em geral na periferia menos mas no equador e você não conseguiu dissecar completamente você percebeu isso na troca você tem que fazer uma retinectomia tem que pensar muito em fazer retinectomia para sentar essa retina segunda condição que o Jorge falou no começo se esse pvr for no polo posterior e você não conseguir dissecar completamente sobre a membrana tira a limitante interna porque esses resíduos de membrana vão sair com a limitante interna e daí é muito difícil de você ter uma recidiva na região macular se você não tirar provavelmente você vai ter uma atração de mácula do resíduo que tem de membrana ou de pvr e a mácula não vai assentar adequadamente esse paciente vai ter uma perda de visão significativa por isso e pra você remover você tem que corar obviamente a limitante com azul brilhante e eu prefiro fazer essa dissecção não é a regra mas sobre hiperfluo pra mim é mais fácil do que sobre a retina descolada quando eu disseco o coro e tento tirar a limitante ainda com pvr ou com resíduo de pvr com a retina descolada é muito mais difícil de você dissecar você aceita com o perfluo e tira sobre isso algum comentário Helio e Jorge também uso azul só se tiver muito fácil a remoção e sentir muita segurança mas se não eu também uso azul pra remover membrana limitante mesmo e sobre perfluo também não com certeza eu uso azul sempre não tem como não fazer com azul usar o perfluo é variável geralmente eu tento começar sem o perfluo só quando eu vejo que eu não consigo que eu coloco o perfluo às vezes eu consigo fazer facilmente sem perfluo mas é bem variável perfeito perfeito eu só penso no perfluo o perfluo se a rotura for muito grande e eu ficar preocupado que a manipulação possa fazer o perfluo migrar pra subritiniano se for uma rotura muito próxima da mácula e aí eu fico com um pouco de receio mas desse jeito que tava aí eu usaria o perfluo tá perfeito o Fábio o teu resultado cirúrgico foi excelente a técnica cirúrgica que você empregou foi excelente talvez só com a dissecção binomial você conseguiria fazer a cirurgia talvez mais rápido sabe talvez não seja o melhor do que você fez mas talvez a dissecção seria mais simples mais rápida mas o resultado aí tá perfeito você vê como é importante quer dizer foi unânime também é você colocar um implante inferior seja um banco ou seja uma faixa mais larga pra proteger essa retina inferior de PVR onde você tinha a rotura sabe porque você vai acabar o PVR ele pode recidivar nas primeiras 12 semanas nos primeiros 3 meses e quando você tem um suporte do banco mesmo que tenha recidiva o banco pode ajudar a segurar essa retina na posição tá com a interflexão eu acho importante isso também foi discutido aqui que o Jorge e o Hélio enfatizaram certo alguma outra alguma outra questão aqui o Fábio acho que não professor tranquilo foi muito bem discutido tá então lembra de o óleo de silicone ele tem que ficar dentro do olho o mínimo tempo possível pra não ter as complicações dele certo que toxicidade glaucoma secundário então completando 12 semanas que a evolução do PVR de recidivar se você não tiver PVR você tira esse óleo com 3 meses tá bom combinado pode ser concordam com isso Hélio e Jorge absolutamente concordo ótimo ótimo Fábio de novo parabéns tá cirurgia num caso dificílimo eu falei com você no começo eu falei eu não sei se eu indicaria a cirurgia o Hélio ponderou muito bem você tem que conversar com o paciente você vai dar alguma visão pra ele se você não operasse ele iria pra SPL provavelmente PL não melhoraria ele foi de PL pra conta dedos se um dia ele tiver só esse olho vai ter uma condição melhor mas o outro olho quando a gente quando o paciente tem um descolamento no olho qualquer sintoma de descolamento no outro olho ele vai perceber e vai curar mais precocemente e vai ser operado exatamente professor esse paciente ele ficou muito agradecido no pós-operatório e no olho contralateral eu já bloqueei quatro roturas do olho dele por conta desse vítreo mais doente que ele tem exatamente perfeito você salvou a visão dele fazendo isso entendeu as duas condições são importantes você operar o olho que tem pouco prognóstico mas você tratar do outro olho que é o olho bom dele né ótimo Hélio e Jorge para finalizar algum comentário não só parabenizar isso também só parabenizar muito bom parabéns viu parabéns parabéns então a gente está encerrando aqui queria agradecer os apresentadores aqui o Fábio a Laura que apresentou o artigo o Nicolas que apresentou a imagem e a Paula que apresentou o caso clínico queria agradecer aqui a participação do Hélio do Jorge anteriormente do Mauro da Cleide do André e todos que assistiram e que fizeram os comentários aqui no chat principalmente o Flávio aqui que fez o diagnóstico aqui da doença cronomatosa crônica e convido vocês na quinta-feira que vem a gente está aqui de novo tá bom um abraço ótima sexta-feira ótimo final de semana Hélio e Jorge um abraço para vocês obrigado abraço abraço só